Vota! 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 V Amor, o meu sangue interno e por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue interno e por você Obrigada, esse nosso amor E é por isso que eu cantasse O monte já apareceu, e fudeu, o monte já apareceu O monte já é alvinegro, o da madeira, o monte já é alvinegro O monte já apareceu, e fudeu, o monte já apareceu A taça Libertadores eu vou jogar, olê, 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 olá A taça Libertadores eu vou jogar, olê, 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 olá A taça Libertadores eu vou jogar, olê, 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 olê Mas fogo, porta fogo, o campeão desde 1907 Agora eu vim cada jogo, porta fogo, por isso é que tu é Dias de ser, nosso inenso prazer A história, mais milhante é saber Tu és o glorioso, não pode perder Perder pra ninguém Os outros esportes, tu aqui nos vai preserir Corrindo as cores do Brasil de nossa vez A estrada do ouro, o facho do luto O estrela solitário é de todo mundo Bota pouco, bota pouco, que eu vi Dias de ser, nosso inenso prazer Hoje é o herói, cada jogo bota pouco E por isso é que tu és, dia de ser Corrindo as cores, a vida sem saber Tu és o glorioso, não pode perder Perder pra ninguém Os outros esportes, tu aqui nos vai preserir Corrindo as cores do Brasil de nossa vez A estrada do ouro, o facho do luto O Batista, o Batista, o Batista Isso aí, isso aí Valeu, valeu, valeu